Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode tirar a grade de linhas na câmera do Poco X5 Pro. Você vem aqui na opção de câmera, pode ver ele tem a grade de linha aqui, tanto para tirar fotos como para gravar vídeos. E para você tirar essa grade de linha aqui na câmera desse smartphone, você vem aqui nessa opção e pode ver que ele está ativado, linha de grade. Você desativa essa opção, pode ver que agora não tem mais a linha de grade quando você vai tirar fotos ou gravar vídeos com este modelo. Essa é a dica rápida que eu queria mostrar para vocês. Você tirou essa opção tanto na câmera principal quanto na câmera frontal, não tem essa opção. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de deixar seu like. Caso você queira saber mais detalhes, outras dicas desse smartphone, entre outros modelos, continue participando em nossos vídeos. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.